Faltando menos de um mês para a festa do Padroeiro de Cametá, muitas instituições estão recebendo a visita da imagem peregrina de São João Batista. Veja só. Em preparação para a maior festividade religiosa e cultural de Cametá, os alunos, professores e servidores da Escola Oswaldina Muniz e Grupo Unha Selv Polo Cametá receberam a imagem peregrina de São João Batista, padroeiro do município cametaense. A peregrinação faz parte das programações que antecipam a festa do padroeiro. Trabalhar em escola e com jovens a gente tem que ter, eu falo que antes de tudo tem que ter muito Deus no coração. E os nossos jovens precisam disso. Nossos jovens, nossos funcionários, a gente só tem a agradecer por isso, por podermos ter essa oportunidade junto com a Unha Selv de estar aqui neste dia celebrando esse momento muito importante, não só para nós, mas para toda a comunidade cametaense com a vinda do nosso padroeiro. Durante o ato Solene aconteceu uma celebração presidida pelo diácono Luan de Jesus, que falou da importância da manifestação religiosa. Nós sabemos a dificuldade que o mundo oferece, então de fato esta oportunidade traz um sentido muito grande para a nossa paróquia e para a nossa diocese. Que São João Batista derrame, interceda muitas bênçãos a todas as instituições que estão abrindo as portas para nós com São João Batista. Esse é mais um ano em que as instituições de ensino recebem a imagem. Para os educadores foi um momento de alegria e gratidão pela visita do Santo Padroeiro. É muito importante esse momento para nós, trazer a imagem para abençoar, para fortalecer esse ato que é o nosso padroeiro fazer as visitas nas escolas. A festividade que para nós é uma honra aqui em Cametaense, nesse período de junho é a festividade São João Batista. E trazer ela de perto, a imagem para a instituição junto com os alunos, para nós é uma satisfação muito importante, muito grandiosa. E até o dia 11 de junho, a imagem de São João e a comitiva da guarda paroquial vão percorrer outras instituições públicas e particulares, propagando o início da festa do padroeiro.